Fala galera, eu sou o Thiago Francão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo pra vocês mais uma lenda nova Hoje estamos aqui na casa, conhecida como a Casa do Lenhador Uma lenda aí bem sinistra, né Thaís? Muito, Thiago Diz que morava um homem aqui nessa casa aqui, pessoal Ele era um cara que ele cortava lenhas, né Thaís? Isso E ele era um cara muito encrenqueiro E teve um certo dia que ele arrumou uma encrenca com uma briga, né pessoal? Encrenca é briga, né? Ele arrumou briga com um pessoal aí e os caras veio até a casa dele e matou ele com o próprio machado Que ele cortava as lenhas Sinistra, né Thaís? Muito Ele morava sozinho aqui nessa casa Dizem que o espírito dele aterroriza o local O que você acha, Thaís? Sinistra, hein? Sou louco, vou conhecer essa casa aí Vamos ver se ela tá aberta? Vamos lá Galera, já deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Thaís, vamos ver se tá aberto aqui? Será que a entrada é por aqui? É Ó, até a porta Opa Licença Tá aqui, tá alguém aí? Deve cobre, hein? É Acho que vai ser uma perna ruim, né? É, pra quem essa montanha aqui? Esse não fica escuro, Thaís Ó, tá vendo? Tem lenhas aqui ainda Ah, é verdade Aqui, ó Eu acho que ele cortava o eucalipto, essas coisas, né? Sim Linha assim Ih, tá trancado Tá trancado Ali tem outra porta, ó Olha lá Eita Trancado? Então, parece que tem um parafuso aqui, ó Ah, não deixa rodar E será que tem... Ah, mas por que será? Desluxo É mesmo? É saber de quanto que tá isso aí Vamos rodear a casa pra ver se tem outra porta pra nós entrarmos Aqui ali é só banheiro, né? Que deu pra ver É, aqui não dá pra ir Tá aparecendo as casinhas de cachorro aqui Ah, ali, né? Não, não calafou Agora não repio, cara? Eita O que? Oi, ali O que? Machado Nossa, cara Nossa, Tiago Será que era dele? Não sei Credo, cara Será que foi com isso dele que ele morreu? Hã? Será que foi com isso que ele morreu? Não sei, cara Mataram ele com a própria arma dele? O próprio machado? Você quer machado? Ai, tá aberta a casa A casa da vovó É do vovô É uma maravilha Oxi Alguém deve ter rumo aqui Escrevido sem itens Aham Ai, meu Deus Porta lacrada, parece? Que estranho Tem um buraco aqui, ó Não sei se tava ali Parece que tá trancado também Do outro lado vai ter um Vamos ver aqui Licença Nossa Licença Que casa sinistra Nossa, Tiago Que gelo que tá aqui dentro Tá Que casa sinistra Tô tudo arrepiado, velho Cara, por dentro Ela é tudo de madeira Olha aqui Credo, Tiago Tudo preto Então Vamos ver aqui, ó Aí, ó Tem outra porta Que dá pro mesmo cômodo, ó Quer deixar pra ver depois Isso aqui? Você que sabe Vamos deixar por último? Pode ser Aqui alguma coisa Tem que sair daqui Então É sinistra aqui, hein? Sinistra Ó Diz que ele morava sozinho, Tiago Quando ele morreu Mas será que ele tinha família? Será que ele já morou com alguém aqui? Filho, neto Pela aquelas coisa que tá escrito ali, sei Sim Lenhador Cheio de sangue, Thaís Credo Tá vendo? Pingado Olha aqui Não posso nem mostrar isso Não pode nem mostrar Mas tá cheio, pessoal Olha aqui Só passa meio rápido, Thaís Cheio de sangue É meio seco já Jesus Tá mesmo Ixi Ah, isso é É sangue, Thaís Será que mataram ele aqui dentro? Eu não sei Cara do céu Faz um negócio na parede meio que resplendado Ah, meu Deus, Tiago Ah, meu Deus, Tiago Que estranho, Thaís Tá ficando mais cabuloso ainda isso aqui Eita, isso é Cheio de sangue, Thaís Tá cheio de sangue Manchado de sangue, tá vendo? Tá E olha o que tá escrito atrás de você Jesus Dome aí, velho, vai que tem um bicho aí Que quarto tenebroso, cara Cara, celular tudo marca de sangue Será que morou alguém depois dele aqui? Não sei Não sei Olha essa porta É duas portas aqui unidas Cara, tá muito cabuloso esse local Tá estranho, não tá não? Demais Eu fiquei Olha, tá cheio de sangue A casa, cara Nossa, tem a casa inteira Ai, Tiago O que que será? Será que mataram ali dentro da casa, velho? Então, eu não sei E esse fogão ali E esse fogão ali Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não Ah, o negócio mexe no fogão ali É Cara do céu É, tá cabulosa essa casa aqui, tá? Muito cabulosa Nossa, não parece uma forma de uma entidade ali? Olha Aqui, você fala? Essa mancha aqui? Tipo, você fala A cabeça, o corpo descendo assim Não parece? Parece mesmo Só uma grande entidade Ai, Tiago Eu já tava achando estranho Essa história aí, velho Eu fiquei Eu fiquei A casa tá cheia de sangue E olha como que é o piso dessa casa Gente, cada um De um jeito Você vai querer entrar lá? Eu não sei O que que você acha? Vamos lá Vamos lá Nós olha lá como que tá lá Tá O que que tem lá, né? Então Eita O passarinho entrou correndo Passarinho? Aham Vou abrir É um banheiro, cara Por que que os banheiros tão lacrados? Eu sei Crendo Entra aí Ai, eu tô com medo Sei, ó Cara, por que que os banheiros tão assim? Fechados Ai, eu tô me sentindo bem aqui, não? Ai, fecha aí Vamos lá no fundo Vamos lá ver? Não Ali? Ali? Vamos Ué, gente, sangue Tá aí, tá a casa inteira Tá estranho demais essa casa Por que que os banheiros estão assim? Tem gente que fala que... Olha, ele era o trabalho que ele fazia aqui Ah, é verdade Olha aqui, ó Tem gente que fala que... Que vê ele andando pela redondeza, né? Tinha com o machado na mão Olha que bonito Olha, ele fazia o trabalho Aham Olha, ele é um ator Ah, tem um trabalho bem bonito ali Escrito de madeira aqui, pessoal Mas eu não vou mostrar Porque tá escrito o nome do sítio aqui Não sei se é daqui Ô, editor, se aparecer o nome ali Você borra Mas não apareceu não Ah, normalmente é isso Era uma tuia aqui, né? Uma tuia Ó, tem uma moinha aqui, ó Aqui Tem mais um negócio de madeira É Ele deveria fazer os trabalhos e guardar aqui, né? Pra vender, alguma coisa assim Nossa, pode ser Parece que tem outra coisa aqui, ó Amor O que? Amor Ai Ih Furou? Senti um pouquinho com o rosto do preco Já tem como lá embaixo Vai logo Nossa, esse sítio aqui é tenebroso, hein, cara Ah, é um ator que você tem, você viu Deixa eu ver Quer entrar? Ah, ele tá cheio de morcego lá Quer entrar lá? Não Entra lá Vamos desenhar aqui O que é isso? Pisei em algum vidro aqui Aqui tem mais um monte de lenha, ó Tá vendo? Tem mesmo Quase cortei meu pé, cara Sinistro aqui, né, Thiago? Sinistro Tá, eu vou querer vir à noite aqui, hein Será, velho? Vou querer vir Vou falar pro seu O clima ali dentro daquela casa não é bom, não Eu entrei dentro daquele banheiro lá Comecei a me sentir mal, velho Olha isso Ela é muito tensa Pessoal Sinceramente Essa casa aqui De dia É uma das que eu mais me senti Assim, um negócio estranho, cara Entrando dentro Há um negócio ruim Entrar dentro dessa casa aqui, cara Olha, é ruim, cara O que você achou? Uma aflição Sei lá, velho Agora, eu não sei se é porque eu vi aquele monte de sangue, cara Nossa, me deu um bagulho muito ruim, cara Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado dessa exploração Desce o dedo no like aí Se você não for inscrito Se inscreva Tem vídeo todos os dias aqui nesse canal Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau